Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então agora com a parte de integração, tá? Especificamente para falar um pouco de integração por substituição. A gente ainda vai falar de integração indefinida, mas agora de um método em si para calcular quando a integração não for tão evidente. Mas para isso, eu preciso te perguntar se você lembra da regra da cadeia. Eu espero que sim, tá? Mas se não for o caso, também não tem problema nenhum, a gente vai rever agora. Então eu acabei de escrever aí para vocês, né, aquilo que vinha a ser a regra da cadeia. Essa é uma forma muito conhecida de vocês. A grande diferença aqui é que ao invés de usar F minúscula, eu usei F maiúscula. Por um motivo muito simples, a gente já vai ver o porquê. Mas então, se eu tenho F composta com G, tá? Daquela maneira ali, né? A derivada disso vai ser a derivada da F aplicada em G vezes a derivada da G, tá? Simples assim. Então essa é a regra da cadeia que a gente exaustivamente viu e trabalhou, tá? Então qual é a ligação da regra da cadeia com a integral por substituição, tá? Ela é bem, bem sutil. A gente tem que, né, a gente vai... Quando cair a ficha, a gente vai ver que a ligação é bem legal, mas no primeiro momento a gente não consegue imaginar. E eu me lembro da época de estudante, eu também olhei para isso a primeira vez e eu não consegui imaginar. Mas algumas coisas vão acontecer aqui. A primeira delas, tá? É se a gente pegar o lado esquerdo dessa equação e pensar em integrar, tá? Bom, se a gente fizer isso com o lado esquerdo, a gente, em teoria, tem que fazer com o lado direito, né? Para manter essa igualdade. Então o que acontece quando a gente integra do lado esquerdo e o que acontece quando a gente integra do lado direito, tá? Acontece o seguinte. Primeiro, do lado esquerdo, eu quero chamar a atenção que nós estamos integrando uma função, tá? E a operação de integração, a qual eu coloquei em verde, tá? Ela é feita sobre aquilo que está em branco, mas aquilo que está em branco, antes de integrar, derivou. Mas a gente acabou de ver, tá? Que a integração e a derivação, tá? Ou a integração, a derivação e a antiderivação, justamente por esse nome, são operações, né? Opostas, ou seja, quando eu derivo e depois se eu integrar, em teoria eu volto para a mesma coisa. Então imagina que você vai derivar alguma coisa, essa alguma coisa está dentro do colchetes, tá? E depois você vai integrar. O que você acha que você vai obter? Você vai obter a mesma coisa. Então, quando você deriva x², você vai obter 2x. Quando você integra 2x, você vai obter o quê? x². Claro, vai ter a constante c, mas tudo bem. A ideia é essa. Então aquele ddx lá em branco está dizendo que eu estou derivando aquilo. E aquilo que está em verde, o símbolo de integral com o dx também, está dizendo que eu estou integrando. Então eu estou indo e voltando para o mesmo lugar, só que como eu estou fazendo uma integração, vai ter que ficar com a constante. Então toda aquela integral do lado esquerdo, tá? É simplesmente f composta com g, que é tudo que está dentro do colchete, tá? Mais a constante. Mais a constante veio porque eu integrei. Tudo bem? Então a única coisa que eu fiz é ir e voltar para o mesmo lugar, tá bom? Tranquilo. Então trocando isso, eu posso substituir aquela integração. Exatamente por isso que eu acabei de falar. Do lado direito, eu não tenho muito o que fazer, tá? É uma integração, enfim, não tenho nenhuma regra, mas eu posso me dar conta de um detalhe. F linha, F maiúsculo linha, ou a derivada de F maiúsculo, é F minúsculo, tá? Então eu posso trocar aquela expressão de dentro por F minúsculo vezes G, aplicado em G, perdão, vezes G linha. Então isso já troca, né? Pelo F minúsculo e aí eu obtenho uma relação, tá? De integração do F minúsculo que me resulta em F maiúsculo. A grande diferença, tá? É que existe um G aí no meio, tá? Então eu vou trocar a ordem, tá? E vou mostrar essa integração do jeito que ela vem na regra da cadeia, ou melhor, perdão, na integração por substituição, que provém justamente da fórmula da regra da cadeia, tá? Então para que a gente comece a entender o que está acontecendo aqui, a gente vai fazer uma substituição e daí o nome, integração por substituição. Então a gente vai chamar aquele G de X de U, tá? E vai chamar o G linha de X, DX de DU. A gente vai trocar a variável de integração, tudo bem? É basicamente isso que a gente vai fazer, tudo bem? Então onde tem G de X vai ser U, onde tem G linha, DX vai ser DU. E se a gente fizer isso, adivinha o que vai acontecer? Vai ficar uma anotação muito mais limpa. Essa anotação muito mais limpa é o que a gente acabou de ver no último vídeo, tá? A única diferença é que ao invés de U era X. Então a gente tinha integral de f minuscule de X, DX, resultava em quem? Em f minuscule de X, ou seja, a sua antiderivada, mais uma constante, tá? E a gente viu por que isso acontecia, tá bom? O que acontece agora? O que a gente tem que fazer agora, tá? Então a gente tem que reconhecer uma integral do tipo lá de cima à esquerda e fazer a substituição adequada para que ela recaia nessa integral de baixo. E essa de baixo a gente vai saber calcular. Então a ideia aqui, basicamente, é que a gente faça uma substituição que torne o cálculo mais fácil. Para que a gente faça uma substituição e que torne o cálculo mais fácil, muito provavelmente a gente vai se dar conta, ou vai estar tratando de uma integral que não é assim tão simples de calcular. Não é nenhuma daquelas tabeladas. Não é, por exemplo, a integral de X na N, não vai ser, por exemplo, a integral de seno de X, não vai ser, por exemplo, a integral de 1 sobre X e assim por diante, tá? Mas o que a gente vai fazer com a substituição é justamente transformá-la em algo mais fácil, em algo mais acessível em termos de cálculo, tudo bem? Em termos de resolução. Então vamos ver como é que isso funciona. Só para salientar, a gente chamou U de G de X e DU de G' de X de X, tá? Então isso é o que a gente vai chamar de integração por substituição, tá? E a gente tem que lembrar que aquela primeira integral vira essa segunda mediante a substituição que está aqui destacada no lado direito, tá bom? Vamos direto para um exemplo. Então eu vou colocar essa integral aqui, tá? Antes de eu começar a fazer esse exemplo, eu só queria chamar a atenção que eu vou fazer esse tipo de integração de duas maneiras, tá? Uma mais formal, justamente aplica exatamente essa integração, tá? E eu vou fazer de uma que eu julgo um pouco mais fácil, tá? Para que vocês tenham duas opções na hora de fazer a conta. Então vocês podem julgar, fazer pela que vocês quiserem, tá? Então eu vou fazer do jeito mais formal, que é esse que está aí em cima no quadrinho à esquerda, tá? Usando a anotação de U igual a G de X, tá? Então eu vou chamar, tá? X quadrado mais 3 de G de X. E eu sei que G de X é U. Por que que eu faço isso e quando que eu faço isso? Com quem que eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é a seguinte. A escolha dessa função G de X ou função U, que é a mesma coisa, é de vocês. Vocês vão olhar para a integral e vão escolher, tá? Eu vou até voltar, né? E vou dizer assim, olha, tu vai ter essa expressão, tá? Ninguém vai te dizer quem é U, ninguém vai te dizer quem é G. Tu vai ter só isso. A escolha de quem é U e consequentemente G é tua. Então o que a gente tem que fazer? Tem que escolher, né? Com cuidado. Porque a gente tem que escolher alguém, tá? Que seja, que fique uma função, né? Composta com essa função que a gente escolheu. E ainda por cima é que a derivada dela apareça dentro da integral, tá? Então eu vou escolher aqui U sendo G de X, sendo igual a X quadrado mais 3. Por quê? Porque a derivada de X quadrado, já é meio óbvio isso para mim, é 2X. E eu estou vendo que tem um 2X ali do lado de fora do parênteses, mas ainda assim dentro da integral. Então eu consigo imaginar já que a G que eu escolhi já me fez aparecer a G'. É assim que eu tenho que pensar para integrar por substituição. Tudo bem? Bom, e aí ficou óbvio que ali está a minha G', tá? Está bem óbvio, essa integral é bem... Apesar de ela não ser rápida de integrar, né? Ela vai ser uma... Rápida que eu digo não é óbvia, mas por substituição, quando a gente se dá conta dessa escolha, a gente vê que a escolha de fato é adequada porque já aparece ali a derivada da G, tá bom? Bom, e aí consequentemente junto com o DX, o G' de X, DX é o nosso DU. Então a gente tem que trocar, tudo bem? Trocar tudo que tem X por U, tá? Essa é a grande ideia da substituição, ou seja, nós estamos substituindo a variável X pela variável U e tomara que essa integração em U e não em X fique fácil de fazer, tudo bem? Eu só queria chamar a atenção que essa é uma integral, eu escolhi colocar a potência 20 ali naquele parênteses porque é muito difícil, imagina você levar aquilo na 20, tá? E depois ainda multiplicar por 2X, depois levar na 20. Claro que daria para fazer, daria para tornar um polinômio e a integração de um polinômio em geral é bem simples como a gente viu no último vídeo, tá? Mas a gente tem que ter um jeito mais fácil porque não tem como ficar elevando a potências altas e isso vai ficar uma coisa muito complicada, tudo bem? Então o que a gente faz? A gente, na medida que a gente escolhe quem é G de X, G de X é U e assim por diante, escolhe quem é G' ou consequentemente percebe quem é G' ou melhor dizendo, a gente vai partir para a substituição e aí vai ver o que fica, tá? Então eu já começo a substituir isso aqui, já fica exatamente uma coisa muito mais simples, por quê? Porque G de X, que é U, é X² mais 3 elevado a 20, então ali vai ficar U elevado a 20 quando eu trocar. E aquele 2X é G' de X, tá? E aquele DX junto com G' de X vai ficar o DU, então eu só troco por DU. O que eu tenho que fazer quando eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho que me dar conta, ou melhor, que eu tenho que me perguntar é a substituição ficou em termos de uma única variável? Sim, ficou, só tem U ali. Eu não podia ter uma integral que tivesse U e X, porque às vezes dependendo da escolha que você faz, vai acontecer de o X ficar. Então aí nesse caso não vai dar certo, você tem que partir para uma outra escolha, tudo bem? Outra escolha de G e consequentemente de U, tá bom? Então aqui essa foi bem rápida, bem imediato, tá? Então o que acontece? U na 20 DU, tá? Integral disso. Quando chega nesse momento, a gente já sabe fazer isso, porque isso é como se fosse X na 20 DX, tá? Então a gente sabe por regra que isso vai ser o quê? X na 21 sobre 21 mais C, tá? Eu estou falando X, mas eu sei que é U, né? A variável em si não faz diferença, né? O que interessa é a regra nesse caso. Então a resposta para isso é U elevado a 21 sobre 21 mais C, que é aquela constante, tudo bem? Só que a pergunta inicial foi uma integração em X, então eu não quero como resposta uma integração como resultado, mesmo que o resultado seja integral, eu não quero em U, eu quero em X. Mas agora é fácil, porque eu já sei quem é U, né, em função de X. É X quadrado mais 3, então basta que eu troque o U por X quadrado mais 3 naquilo que eu tenho como resposta, né? E acabou, essa é a minha resposta. Então isso aqui ficou bem mais simples de calcular se a gente usar integração por substituição, tá? Ninguém está se imaginando aqui, espero que não, pelo menos, em abrindo aquele parênteses, aquele binômio, tá? E elevado a 20, fazendo 20 vezes aquela conta, tudo bem? Deixa eu só chamar a atenção, nesse momento, tá? Eu gosto de salientar isso para o estudante, que vale a pena, tá? Vale muito a pena, na verdade, a gente conferir se está tudo certo, porque uma vez que a gente sabe, né, que a integração é antiderivada, em outras palavras, o nosso resultado, que está bem do lado direito, se a gente derivar, a gente tem que chegar naquilo que está dentro da minha integral, tá? Então não custa nada derivar e verificar se deu tudo certo, tá? Então quando a gente deriva aquilo ali, vai dar 21, vai cair para frente, vai cortar com 21, o expoente vai ficar 20, vai ficar x² mais 3 elevado a 20, vezes a derivada que está lá dentro, que é 2x, então está tudo certo, isso que apareceu como resultado é exatamente o que está dentro do integrando, então está tudo certo, tudo bem? Eu digo isso porque é muito mais comum para o estudante derivar do que integrar, até porque se aprende a derivar primeiro do que integrar. Então quando chega nesse momento, não custa nada, tá, derivar para verificar se deu tudo certo, tranquilo? Tudo bem, então vamos para o próximo exemplo. Esse próximo exemplo, tá, é muito similar, muito similar mesmo, tá, mas ele tem alguns detalhes diferentes e eu vou fazer ele de uma forma diferente como eu havia dito, tá? Então qual é a minha intenção aqui? A minha intenção é resolver, obviamente, isso aqui, de novo, tá, tem uma potência alta ali, não vou querer, eu digo potência alta porque, por exemplo, se ao invés do 10 ali fosse 2, fosse x na 4 mais 3 elevado a 2, a gente podia fazer a conta até o final, multiplicar depois pelo x ao cubo que ainda tem ali e tornar um polinômio e assim integrar. Mas quando é uma potência alta, tá, eu já diria até que potência 3 já é alta, porque, né, então dependendo aí, vamos ver se não existe uma substituição adequada para que essa conta se torne mais simples, tá, essa é a nossa ideia aqui com essa aula de hoje, tá, então o que acontece? De novo, eu tenho que buscar uma função, uma substituição e eu já tenho que imaginar a derivada dela e quando eu imaginar a derivada dela, eu tenho que imaginar que a derivada dela também aparece lá, tá, então o que eu vou fazer? Eu vou imaginar aqui, tá, que u vai ser x na 4 mais 3, tá, e repare que eu não estou escrevendo, essa é a minha intenção com esse tipo de resolução diferente, tá, não estou escrevendo a notação g de x, tá, apesar de saber que u é igual a g de x, tá, eu vou escrever sem a notação g de x, porque na verdade u já é função de x, né, u já está em função de x, então não precisa, tá, a gente escrever g de x, então eu estou resolvendo de uma maneira diferente, espero que vocês gostem mais dessa, porque essa eu acho mais prática e mais direta, tá, então eu vou dizer que u é x na 4 mais 13, meu problema não acabou, ele está só começando, eu preciso verificar se isso vai dar certo, como é que eu faço? Então, como u é função de x, eu vou derivar u em relação a x, tá, então eu vou me perguntar aqui em edu em relação a x, ou seja, edu sobre dx, tá, isso como resposta vai ser 4x³, tá, a derivada de 3 é 0, então eu vou ficar só a derivada de x na 4, que é 4x³, tá, e eu vou me perguntar, tem 4x³ lá dentro da integral? Olha, não tem exatamente 4x³, mas tem x³, né, e o que que eu faço nesse momento, tá, então é, essa ideia de substituição, né, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para dizer que ela funciona, funciona muito bem e ela é mais prática porque eu vou fazer o que eu vou fazer agora, a gente vai tratar du, as letras du e dx como se fossem variáveis, a gente vai multiplicar, vai dividir por elas, enfim, eu posso usar elas como se fossem variáveis, tá, como o d junto com uma variável e o d junto com x outra variável, por que isso? porque quando eu faço isso, tá, eu vou passar o dx multiplicando, eu vou obter uma relação, tá, que vai relacionar du e dx, tudo bem? Tá bom, e aí eu vou me perguntar, o que que tem na integral, dentro da integral, que eu possa, ou que eu deva substituir para que não tenha mais x? Olha, você já chamou u de x na 4 mais 3, ainda falta um x³ e um dx, e eu tô vendo que nessa minha última equação ali, tá escrito du igual a 4 x³ dx, o x³ dx eu já tenho, aquele 4 está me atrapalhando, tudo bem? Mas aquele 4 é uma constante, então o que que eu vou fazer? Eu vou passar aquela constante dividindo, tá, e eu vou ficar com du sobre 4, e aí esse du sobre 4 vai ser igual a x³ dx, agora sim, x³ dx é igual a du sobre 4, então lá na integral eu tenho x³ dx, eu vou trocar x³ dx por du sobre 4, simples assim, mas claro, eu vou fazer isso e vou verificar, né, obviamente a gente tem que reescrever essa integral, verificar se só ficou em função de uma única variável, no caso só de u, tá, então o que a gente vai fazer? Bom, eu chamei u de x na 4 mais 3, então aqui vai ficar u elevado a 10, tá, ainda falta um x³ dx, só que o x³ dx eu acabo de descobrir que ele é o quê? Que ele é du sobre 4, bom, então se ele é du sobre 4 eu vou colocar du sobre 4, tudo bem? E o sobre 4 é um número, eu estou dividindo por 4, tá, então a gente quando trata du como uma variável, tá, do jeito que eu estou fazendo aqui, que eu julgo mais prático, né, é bem mais direto, é bem mais óbvio, o que que aconteceria se eu tivesse feito toda essa conta e não tivesse encontrado, ou melhor, se tivesse encontrado alguma coisa, mas que ao substituir mantivesse pelo menos um x lá dentro? Eu teria que fazer tudo de novo, achar uma outra substituição, tudo bem? Então o que que eu tenho que fazer agora? Vou ter que terminar essa conta, né, só que eu tenho que dividir por 4, ou dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1 quarto, então esse 4 aqui, ó, eu já posso tirar ele do lado de fora, porque é uma constante pela propriedade que a gente viu no vídeo passado, né, constante pode sair para fora da integral, então isso aqui ficou 1 quarto integral de u na 10 du, 1 na 10 du é uma integral muito simples, a gente vai usar a regra da potência lá, a integral de x na n, tá, e vai ficar simplesmente 1 quarto vezes 1 na 11 sobre 11, claro, mais uma constante, tudo bem? Isso é a minha resposta final, ainda não, falta eu só voltar para x, e aí agora é muito simples porque eu simplesmente faço a volta da substituição, afinal u é x na 4 mais 3, tudo bem? Então essa é a minha resposta final, de novo, se vocês derivarem isso aqui, eu não escrevi aqui a derivada, mas é simples, tá, a gente vai manter esse 1 quarto aí, tudo bem? E aí vai derivar isso em relação a x, tá, vai dar 11, vai ficar aquele parênteses elevado a 10, o 11 vai cancelar com o 11 de baixo, vai ficar 1 quarto vezes a derivada que está lá dentro, o que está lá dentro é, a derivada que está lá dentro, perdão, é 4x³, aí o 4 vai cancelar com esse 4 do 1 quarto aí e vai ficar exatamente o que está dentro da integral, tudo bem? Então eu julgo, tá, um tipo de substituição, esse tipo de substituição, bem mais prático, porque ele não envolve, tá, a nomenclatura da g de x, tá, ele é mais óbvio, ele é mais prático, só que ele só funciona, assim como o outro também só funcionava, se a gente eliminar, tá, x de dentro da integral, tem que ficar só com u, senão não funcionou. E outra coisa também, né, às vezes a gente pode eliminar o x e ainda assim é uma integral que, mesmo que só dependa de u, não seja uma integral que a gente consiga resolver, tá, então, não vai adiantar, a gente precisa mesmo é fazer uma substituição que ela seja aquilo que a gente chama de adequada, que não só troque a variável, mas que seja uma integral que a gente possa resolver, tudo bem? Vamos para outro exemplo, então, vou pegar um pouco mais simples agora, mas nem tão simples, por quê? Vou usar a segunda maneira que eu fiz, tá, então aqui eu vou, de novo, imaginar uma substituição u, tá, que faça o seguinte, que pense, tá, em alguém que apareça já a sua derivada, tá, eu sei se fosse só seno de x, eu saberia qual é o resultado dessa integral, seria menos cosseno, tá, porque a derivada de cosseno é menos seno, a derivada de menos cosseno vai dar exatamente o seno, então, se fosse integral de seno de x, eu saberia que era menos cosseno, não é, tem um x mais 7, tá, então o que a gente tem que fazer? Bom, a gente pode tentar substituir x mais 7 por u, não tem problema nenhuma tentativa, vamos ver se vai dar certo? Vamos, isso aqui é muito tentativa e erro, tá, então aqui eu substituí por u, tá, vou derivar, né, e quando eu derivo u em relação a x, eu me dou conta que vai dar 1, a derivada de u em relação a x, a derivada de x ali é 1, a derivada de 7 é 0, vai dar simplesmente 1, e aí eu tenho que dominar o fato de que eu vou tratar de u e dx como variáveis, porque se eu fizer isso, eu vou simplesmente trocar e vou me dar conta que aquele dx passa multiplicando e eu vou ter du igual a dx, então onde eu tiver dx, eu vou poder trocar simplesmente por du, tá, e onde eu chamei, ou melhor, onde é x mais 7, eu já chamei de u, então quando eu faço isso, eu me dou conta que eu tenho seno de u, e ao invés de colocar dx, eu vou colocar o que? du, tudo bem? colocando du ali, agora sim, ficou muito mais simples, muito mais fácil, e a gente se dá conta que a resposta é menos cosseno de u, né, só que claro, de novo, a pergunta foi em x, então a resposta final tem que ser em x, logo menos cosseno de x mais 7, claro, ainda faltava constante, tudo bem? Simples assim, então esse é um exemplo de que a gente não enxerga, tá, propriamente esse é o termo que eu gostaria de usar, enxergar, a gente não enxerga a derivada do u lá dentro, né, a menos que eu colocasse ele seno de x mais 7 vezes 1, porque 1 é exatamente a derivada, tá, então nesse sentido é bom usar esse tipo de notação que eu posso fazer du e dx, ou tratar du e dx, melhor dizendo, como variáveis, tudo bem? Então vamos pegar um exemplo um pouquinho mais difícil para fechar a aula, tá, então olha só, esse aqui já é um pouco mais complicado, tá, antes de eu sair fazendo substituição, vamos ver se a gente treinou bem, pensa comigo, eu tenho que escolher um u que a derivada dele apareça, né, e eu sei que não necessariamente a constante que vai aparecer multiplicando essa derivada, ou melhor, se tiver uma constante, não é para ser um problema, então eu sempre vou imaginar, se eu chamar u de um polinômio de um certo grau, eu já tenho que imaginar que a derivada dele é de um grau menor, é natural isso, então se eu estou vendo que tem um x quadrado, pode ser que ele seja u, mas ele só vai ser u, ou só vai ser u que vai me satisfazer ou me ajudar se tiver sobrando um x em algum lugar, aí eu olho lá para dentro e realmente tem sobrando um x em algum lugar, então é natural que eu chame, tá, u de x quadrado, nesse caso vou até chamar de x quadrado mais 1, vai ser mais prático, tá, e aí quando eu derivar isso, eu vou me dar conta que du sobre dx, ou a derivada de 1 em relação a x, é 2x, tá, e aí eu fico pensando, ó, mas não tem 2x lá dentro, tem 3x, não tem problema nenhum, por quê? Porque a gente vai tratar du e dx como variáveis, fazendo isso o que a gente pode fazer? essa troca direta, né, o dx passa multiplicando, o 2 passa dividindo, e aí eu vou ter isolado xdx, que aparece lá dentro, né, onde tiver xdx eu vou poder trocar por du sobre 2, tudo bem? E a substituição do u eu já escolhi no caso, né, ficou ali o x quadrado mais 1 sendo u, então quando eu vou substituir isso, fica 1 sobre x quadrado mais 1, que no caso é u agora, tá, tem um 3 que não tenho o que fazer, ele vai estar ali, tá, e tem um xdx, que eu vou poder trocar por du sobre 2, só que de novo, né, tem números, muitos números aí dentro, então eu me dou conta aqui, bom, 3 multiplicando e 2 dividindo é a mesma coisa que multiplicar por 3 meios, e 3 meios, né, que é 1,5, é uma constante, eu posso jogar para o lado de fora, sem problema nenhum, né, e me sobrou simplesmente essa, tá, integral de 1 sobre u, tá, du, e é aquela integral que eu falei na aula passada que é exatamente a integral do logaritmo natural de x, por quê? Porque o logaritmo natural de x derivando vai dar 1 sobre x, né, no caso aqui vai dar o logaritmo natural de u, então aqui nós temos como resposta o logaritmo natural de u mais a constante c, só que novamente, né, eu tenho que colocar, expressar tudo em função de x, e aí por fim, nós temos 3 meios vezes logaritmo natural de x quadrado mais 1, tudo isso mais a constante c, essa é a resposta, tá, da minha integral, tudo bem pessoal? Eu vou parar por aqui, mas eu vou dizer para vocês que essa sessão em específico no livro ela tem inúmeros exercícios, tá, que eu sugiro que façam, porque isso é, de todas as maneiras de integração é a mais usual, tá, é a mais prática de todas, tá, e eu tenho, obviamente que a gente quer que todo aluno aprenda tudo, mas no sentido de que eu acho essa a mais importante, tá, porque essa vocês vão usar em todas as disciplinas de exatas que vocês passarem a integração por substituição, tudo bem? Então tá, até a próxima aula.